Fala Nickfans, beleza? Aqui é o Victor Hatchba do canal Nickfans Brasil. Hoje vamos falar dele, o irmão do Obi Topping, Jacob Topping, pessoal. Jacob Topping, nesse canal Nickfans Brasil, com um pouquinho de análise dos vídeos desse irmão do Obi Topping. Mas antes de mais nada, quero convidar você que não é inscrito, se inscreva, se inscreva aqui no canal Nickfans Brasil. Se você já for inscrito, não esqueça de deixar o seu like, porque o YouTube acaba recomendando para mais pessoas desse canal. E também, não esqueça de ativar, ativa o sininho para a notificação de novos vídeos aqui do canal Nickfans Brasil, pessoal. Beleza? Enfim, bora para o vídeo, galera. Vamos lá. Jacob Topping, além de ser irmão de Obi Topping, ele tem 23 anos de idade. Ele é de 8 de maio de 2000, nascido na região de Austin, Nova York, Estados Unidos. Ele tem 2,6 metros e pesa 93 quilos. Está sendo um jogador não draftado, contratado por um contrato 2A com o New York Knicks para essa próxima temporada, a Universidade de Kentucky, que é a última universidade dele, né? Seria uma das informações aí sobre Jacob Topping. Vamos lá, pessoal. Começando aqui as análises, então. Rebote, pegando rebote ali e fazendo a cesta. Jacob Topping. É, jogando por Kentucky, né? Mesma universidade que veio, Emmanuel Key, Clay Julius Randall. Olha essa bola. De 3! De 3! Jacob Topping. É, não é só o Obi Topping que sabe não. Olha ali o giro. Sexta. Olha. Personalidade, o garoto. Olha ali, olha. Girando. Para cima, o gancho. Eu adorava fazer isso na época de colégio. Olha ali, olha. Mais uma bola enterrada. Isso lembra quem? O UOU! Viu o irmão dele? Olha só. Olha só que enterrada linda! Olha ali, olha. Contra-ataque do time adversário. E olha ali. Conseguiu recuperar a bola para o time ali. Olha que assistência. Que assistência do Topping. Olha que roubada. Still! Still! Pela jogada e mais uma enterrada. Olha só que coisa linda. Mais uma jogadinha. Vamos ver aqui. Que mais? Que mais? Que mais que ele promete? Olha! Que floater! Que floater! Que floater! Vamos ver que mais aí. Que será que mais que ele sabe fazer? Que enterrada! Que enterrada! Olha só que enterrada linda! Olha ali, olha. Contra-ataque. Contra-ataque de Kentucky. Passou para ele! Dunk! Dunk! Que Dunk linda! Do nosso querido Jacob Topping. Olha aí, ó. Giro! Sexta! Olha, habilidoso esse garoto. Olha, drible para cima penetrou. Sexta! Sexta do Jacob Topping. Cara, é um jogador aí que se a gente olha pelo DNA aí do nosso querido Oub Topping, mostra características aí interessantes. Olha aí, mais uma sexta de três aí. Olha aí, ó. De novo enterrada! Opa! Olha só. Muita personalidade, cara. Tem um pouquinho, né, do estilo, só que na mesma altura aí, né, do Topping. Cara, mas é um jogador aí que, pelos Israel... Olha ali! Mais uma roubada! Mais um roubador aí no Knicks, estilo Josh Hart aí, cara. Gostei, cara. Olha, de novo no replay. Olha a roubada! Olha a roubada do garoto aí! E Dunk! Dunk aí do nosso querido Jacob Topping. Aí, ó. De novo, para cima deles! Olha só que jogada! Mais um contra-ataque de Kentucky. Pegando o rebote! Pegando o rebote aí, nosso querido Jacob Topping. Olha aí, ó. Mais uma jogadinha aí. Levando o marcador... Sexta! É, Jacob Topping! É, garoto! Realmente aí, estamos curiosos aí para ver como é que ele vai ser no nosso Knickão. Mas, olha, já gostei. Um jogador rápido, personalidade, sabe driblar. Olha aí, ó. Mid-range aí! Olha! Gostei! De novo! Ó, 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 ó! Brincadeira, garoto! E personalidade! Estou gostando! Estou gostando do que eu estou vendo aqui. Estou vendo pela primeira vez, pessoal, os highlights dele. E postando para vocês no canal aqui. Olha só! Joga bem, cara! Tem um bom arremesso, cara! Tem um bom arremesso. Tanto de 3, quanto de 2, né? Ó, os floaters. Gostei que ele também é um jogador que consegue ter bastante habilidade aí para roubar a bola, né? Olha aí, ó. Bandeja. E como eu disse, é um jogador veloz, né? E que tem confiança no arremesso aí também. É uma questão aí que eu gostei bastante, né? É um jogador aí que arremessa de média distância. Que usa também, abusa dos floaters, né? Que não tem medo também de arriscar de 3. Olha a bandeja no garrafão, buscando a falta. É, pelo que pouco que estamos vendo aí, não é um jogador aí realmente ruim. Olha, ó, de 3. Habilidade aí passando de família aqui. Olha a habilidade. É um jogador habilidoso, cara. Jogador habilidoso. Olha aí, ó. De novo. Sexta. Cara, Kentucky é uma universidade respeitada, né? Olha aí, ó. Penetração ali no garrafão. Sexta. Kentucky é uma universidade respeitada, cara. Então, a gente já tem pelo menos dois jogadores do Knicks aí que, né? Vieram dessa universidade, né? Como, por exemplo, o próprio Emanuel Kikley, né? Julius Randall. Universidade aí que forma bons valores, né? Olha aí, ó. De novo. De novo. Dunk. Dunk. Olha só. Acho que esse pouquinho aqui já é suficiente aqui pra gente já ter uma breve noção do que, de repente, esse cara pode fazer pela franquia. Olha que personalidade. Olha que toco do garoto, hein? Esse pouco aqui já deu pra notar, né, pessoal? Não é, digamos assim, um jogador dispensável. E aí, pessoal? Obrigado pra quem ficou aqui até o final, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça que eu pedi no início. Deixa seu like. Se inscreva se não for inscrito e ativa o sininho. Apoia. Apoia os canais independentes de basquete no Brasil, pessoal. Beleza? Fica aqui meu agradecimento e até a próxima. Nick Fans. E aí, pessoal? Este foi mais um vídeo aqui no canal Nick Fans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Nick Fans Brasil, não se esqueça de se inscrever. Se inscreva aqui no canal Nick Fans Brasil. Não esqueça, né, você que já é inscrito, de ativar o sininho pra notificação de novos vídeos. E também, sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Pra ajudar com que o canal Nick Fans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Nick Fans. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho